Música Segundo o maior bioma da América do Sul, o cerrado abriga diversas espécies da fauna e da flora brasileira, muitas delas ameaçadas de extinção. Nas últimas três décadas, o bioma vem sofrendo com a ação do desmatamento para a abertura de novas fronteiras agrícolas, esgotando cada vez mais os recursos naturais da região. No quadro Janela Rural, você vai saber por que o produtor rural deve recuperar áreas degradadas na propriedade. Em 2012, entrou em vigor a lei que estabelece normas para a proteção da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito, exploração florestal e assuntos relacionados. Essa lei é mais conhecida como o Novo Código Florestal Brasileiro. A Embrapa e seus parceiros oferecem estratégias de recuperação de áreas degradadas, além de sugestões de plantas nativas para plantio, soluções tecnológicas, experiências e boas práticas agrícolas que contribuem para o desenvolvimento sustentável da propriedade rural nos diferentes biomas. Para divulgar todas essas informações em linguagem acessível, a Embrapa elaborou, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, uma página na internet sobre o novo Código Florestal. Nela, o internauta também encontra contatos de produtores de mudas e sementes em todo o Brasil. A página tem como objetivo reunir de uma maneira mais didática, primeiro abordar a questão da legislação, com uma linguagem mais didática e mais simples. E depois reunir em quatro grandes blocos ou grandes temas a parte dos sistemas de recuperação florestal, a parte das experiências da Embrapa, a parte das espécies indicadas para cada bioma, a questão dos viveiros, os principais viveiros de produção de mudas e sementes, e a questão dos vídeos, dos projetos, multimídias e eventos que ocorrem com relação a este tema, que é o Código Florestal. As estratégias de recuperação têm sido alvo de pesquisas da Embrapa em propriedades rurais no bioma cerrado. O grande desafio que a Lei de Proteção da Vegetação Nativa traz para o produtor rural é tirar dessa cabeça dele que ele tem que apenas proteger o ambiente. Na verdade, ele tem que conservar. O que a palavra conservar traz para esse produtor? Que ele pode proteger, ele vai trazer algumas espécies nativas, mas ele pode produzir, ele pode ter lucro com essas espécies, ele pode consorciar essas espécies nativas com espécies exóticas. Então, o desafio que esse produtor tem é como fazer esse consórcio. Esse consórcio, ele tem essa pergunta na cabeça, e aí é que entra a pesquisa. Nós, como pesquisadores, temos que entender como é que se faz esse consórcio, como é que a gente pega espécies, no caso do cerrado, piqui, araticum, cagaita, jatobá, espécies que têm potencial econômico, no caso dessas fruteiras, ou mesmo espécies como as lenhosas, o angico. Então, como é que o pau d'óleo, como é que a gente pode consorciar essas espécies com espécies, algumas espécies exóticas, até mesmo com eucalipto, para que esse produtor possa ter, então, conservação dessas espécies e produção. A legislação prevê que, para essa conservação, o produtor pode fazer os plantidos nas áreas de preservação permanente e nas áreas de reserva legal. A área de preservação permanente, APP, é uma área protegida. Tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Além disso, deve facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das pessoas. De acordo com o novo Código Florestal, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. É uma área dentro da fazenda com a função de assegurar o uso econômico dos recursos naturais do imóvel rural de modo sustentável. A reserva legal auxilia a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promove a conservação da biodiversidade, além de abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. O tamanho da área de reserva legal depende da localização da propriedade. No bioma cerrado, por exemplo, a reserva legal corresponde a 35% da área, caso a fazenda esteja situada nos limites da Amazônia Legal. Nas outras regiões de cerrado, a área de reserva legal deve ter o equivalente a 20% da área da propriedade. Dois atores têm papéis fundamentais nos processos de recuperação de APPs e ARLs, o coletor de sementes e o viveirista. O coletor de sementes tem um papel fundamental nessa cadeia produtiva da restauração, uma vez que ele que fornece o insumo básico para a restauração, que é a semente. Para se ter uma ideia, para se restaurar uma área de 100 hectares via semeadura direta, é necessário em torno de 12 toneladas de sementes. Com isso, esses coletores precisam estar organizados para atender a essa demanda que é crescente no Brasil. Então, uma das formas deles se organizarem é se associando, por exemplo, às redes de sementes. No caso do bioma cerrado, a gente tem a rede de sementes do cerrado, que vem ao longo de alguns anos tentando fomentar e estimular a produção de sementes para o bioma. A rede de sementes do cerrado vem estimulando a produção de espécies, tanto de gramíneas nativas, arbustos e arbóreas, uma vez que essas espécies compõem os extratos vegetacionais do cerrado. E para cada tipo, para cada extrato, existem métodos de coleta específicos. E aí os coletores são capacitados e estimulados a coletar esses extratos vegetacionais para fornecer sementes de qualidade ao mercado. Sou um produtor de mudas nativas do bioma cerrado e venho há cinco anos trabalhando nesse ramo, desde a coleta de sementes até a produção final das mudas. E ao longo desse período, a gente tentava colocar esse produto justamente para atender o novo código florestal que na época estava por vir. Entretanto, a gente não conseguiu colocar essas mudas no mercado da forma como a gente planejava. Entretanto, hoje com o avanço da pesquisa, a gente tem, vislumbra novos mercados e também novas metodologias, estratégias de plantio, assim como de quais são as espécies melhores que a gente pode coletar e quais são as melhores, que podem atender melhor os plantios na forma de muda, assim como na forma de semente.